O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho. Quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais. Continuamos com o grande São Paulo. É impressionante. Pensar que naquela época não tinha filosofia, teologia. Como que esse homem chega a essas conclusões? Parece até que estava em êxtase, né? O evangelho, pregar, não é um motivo de glória, mas uma necessidade, uma imposição. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Essa frase não é só para padre e freira. É para todo batizado. Ai de vocês, de nós todos, se não pregarmos o evangelho. Claro que não quer dizer que vocês têm que vir pregar aqui. Qual que é a melhor pregação que existe? A vida. Por exemplo, não é? Muita gente prega o evangelho milhões de vezes melhor que eu sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Só com a vida. Em que... Ele disse que se fosse uma coisa de trabalho ele tinha salário, né? Ele, naquela época, nem isso, nada. Em pregar o evangelho oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o evangelho me dá. O evangelho dá certos direitos, mas ele prega de graça. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Aqui é um... uma coisa que é diferente um pouco do mundo. Eu vi que vocês fazem a consagração à Nossa Senhora. Ali vocês se tornam escravos de Maria, não é isso? Quando nós nos tornamos escravos de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, na verdade, é a maior liberdade que nós temos. É livre quem se entrega aos projetos do alto. porque a nossa alma tem sede de Deus. Então, quanto mais nós usamos a nossa livre-arbítrio, eu não gosto muito da palavra liberdade, porque é liberdade, mas nesse caso coincide. a nossa... a partir de hoje, quando eu falar livre-arbítrio, quer dizer capacidade de escolha. Quando eu falar liberdade, quer dizer capacidade de fazer o bem. Eu estou falando isso porque tem gente que acha que liberdade é fazer o que quer. Não é. Essa definição quem fez foi Santo Agostinho. Então, livre-arbítrio é o geral. É a capacidade de escolha. Liberdade é a capacidade de fazer o bem. Certo? Então, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio, que nesse caso coincide com a liberdade, e nos fazemos escravos de Deus, é a maior liberdade que existe. Porque todos os seus anseios serão saciados. Ser humano. Tudo. Tudo que você tem de anseio, de desejo, pode ser saciado ao mesmo tempo. O escravo, humanamente falando, é aquele que é privado de todos os seus bens. O escravo de Maria, o escravo de Deus, ele é levado à plenitude de bens. Por isso que é a maior liberdade. Então, quando ele fala escravo de todos, é usando a sua liberdade para servir a Deus e acaba sendo livre. Com todos, eu me fiz tudo para, certamente, salvar alguns. O bom pastor é aquele que sabe lidar com todo tipo de gente. em todas as classes sociais. Em todos os temperamentos. Conversadorzinho. Quando eu comecei a ser padre, eu ficava preocupado. Quem conversa demais, eu queria que falasse pouco. Quem conversa de menos, eu queria que falasse mais. Os que dão, tem aqueles que gostam de brigar, né? Não, não pode brigar. Depois eu desisti. Porque, na verdade, cada um tem seu jeito de ser. E se nós soubermos guiar bem, isso tudo faz a riqueza da igreja crescer. com os seus temperamentos. Com os seus temperamentos. Agora, é claro, é importante que cada um reze de verdade. Reza. Peça a graça de Deus para se tornar uma pessoa melhor. Porque, senão, os seus defeitos vão piorando e aí fica insuportável. Aí também não, né? Mas, de uma forma geral, cada um tem o seu lugar na igreja. O seu jeito de ser. Tem que ter os faladores também. Não os fofoqueiros. Falador, não estou falando de fofoqueiro. Falando de falador. Que, às vezes, tem que... Tem que ter os mais quietinhos. Os mais, né? Vergonhosos. Tem que ter os mais relaxados. Às vezes. Tem que ter aqueles que estão mais certinhos. E, juntando tudo, está o corpo místico da igreja. Mas, é claro, dentro de um limite, claro, né? Fazer tudo com todos. E, depois, ele fala. Acaso, não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem, assim, para receber uma coroa corruptível. Eu lembro do César Cielo quando ele ganhou a medalha de ouro. Fizeram um documentário. O César Cielo ficou um ano nos Estados Unidos. Longe da família. Comendo só comida que não é gostosa. Saudável. Sem sexo. Aí pode. Ninguém fala, né? E ganhou a medalha de ouro. O que o César Cielo agora faz com essa medalha de ouro? Mostra para o netinho. Olha que vovô ganhou a medalha. Quer não, vovô? Quer não, vovô? Sorvete. Tanto esforço. Tá bom? Deu um certo orgulho para o brasileiro. Mas para o reino dos céus ninguém quer fazer nenhum tipo de sacrifício. Uma coroa que ninguém mais tirará. Uma vida plena para sempre. E ninguém quer se sacrificar. Ou poucos querem. Nós temos que aprender que existe uma analogia entre a vida da sociedade humana e Deus. Certo? Se existe um atleta que é capaz de renunciar a tanta coisa para ganhar uma medalha de ouro o que nós não temos que renunciar pelo céu? Por que não lutar? Não dar a vida? Todo o meu cansaço quando eu dava plantão eu detestava plantão por isso que eu fiz o torrino. Nossa, plantão era o fim da picada. Quando chegava gente de madrugada uma hora da manhã duas horas três horas aí o que que eu como eu não gostava de plantão de jeito nenhum mas vira e mexe algum amigo meu de plantão dono dono de hospital pedia para eu dar plantão e para mim era uma uma dificuldade enorme terrível mas dava dava o plantão muito sacrifício hoje raramente eu faço uma vigília para Deus uma vez lá em Porá me puseram padre tem que participar da vigília né ficar nu ai senhor já estou tão ruim para dormir até o padre tem dificuldade de fazer grandes sacrifícios e as vezes um plantão fica lá acordando atendendo os outros então vamos pensar um pouco a nossa vida o que tanto de sacrifício que a gente faz né se nós merecemos ganhar o prêmio da vida eterna e no evangelho nós temos a regra clara antes de corrigir os outros corrija-te a ti mesmo Santa Teresa d'Ávila dizia ninguém cresce espiritualmente ninguém se não ninguém cresce espiritualmente se não tem autoconhecimento ninguém cresce espiritualmente se não tem autoconhecimento ou seja você primeiro conhece a si mesmo a sua miséria para ver Deus dentro de você então primeiro você vê os seus limites as suas dificuldades e depois você conhece Deus no meio dela por isso que o Espírito Santo habita na alma quando nós somos batizados chama inabitação inabitação é a presença do Espírito Santo na alma então para você conhecer Deus de verdade você tem que conhecer as suas misérias e se você conhece as suas misérias você não vai cobrar tanto que o outro seja perfeito você vai tolerar mais repito não é dizer que não se deve corrigir o ato da pessoa mas não condenar a pessoa como um todo sempre o ato faz correção fraterna então sempre nós temos que primeiro corrigir os nossos erros na família tem muita gente da família que não quer converter tem mulher que fala assim padre eu não aguento mais meu marido não vem na igreja só piora eu não sei o que eu faço eu dano com ele falo para ele vir ele fica bravo a melhor coisa que você pode fazer é corrigir mais fortemente você oferecer sacrifícios por ele porque Deus vai tocar o coração dele então sempre um filho que usa droga a vida toda 10 anos usando droga e você fala com ele interna o menino ele sai tem um lá em Poraca que acabou de sair de novo dessas clínicas psiquiátricas não fica não fica o que a mãe e o pai pode fazer se faça melhor corrija os seus erros faça penitência reze e um dia Deus vai tocar o coração do seu filho e vai libertá-lo e se vocês não verem mesmo depois que vocês morrerem eu garanto se vocês forem fiéis até a morte que Deus colocará o seu filho no céu eu garanto ouviram o que estou dizendo se vocês forem fiéis a Deus na oração e na penitência o seu filho por mais que você morra e ele ainda seja drogado parece que não tem perspectiva Deus vai colocá-lo no céu como revelando-se a ele pela sua fidelidade todo ser humano busca o bem quem não busca Deus é porque não conhece o bem maior e quando você é fiel Deus se revela e ele que não pode fazer outra coisa aceita o bem que é Deus ou durante essa vida ou na hora do juízo particular não podem ficar tranquilos se vocês forem fiéis mesmo a família de vocês vai estar no céu salvarei tu e a tua família tem muita gente que chega ansioso porque a pessoa não muda porque a pessoa só piora melhora você faça penitência você e eu tenho certeza que tudo isso vai ter um grande fruto no final Deus é muito bonzinho ele é muito bom entende mas ele é bom com aqueles que querem ser santos aqueles que querem ser santos tudo que pedir ele vai ouvir quem é de nós que não quer a família no céu quem de nós não quer quem a gente ama salvo não é verdade sejam fiéis até o último suspiro se eles não for para o céu vocês podem me puxar a orelha no juízo final no particular quem morrer não vai ver ninguém ainda mas no juízo final vocês podem me cobrar mas tem que morrer fiel em estado de graça fazendo caridade tanto ajudando a igreja quanto os pobres porque a igreja é pobre né e você vai ver o fruto de tudo isso na sua família os que você ama que Nossa Senhora nos ajude a ser perseverantes e a ver primeiro os nossos erros corrigir os nossos erros né e depois os erros dos outros mas corrigir os erros dos outros com amor acolhendo a pessoa julgando o ato algo que só o Espírito Santo consegue fazer a esposa do Espírito sempre nos dá o seu esposo para que nós possamos ser configurados ao seu filho Jesus ela é um útero espiritual ela é um útero espiritual que faz novos santos a cada dia assim como a igreja né Maria e a igreja são análogas assim como a igreja faz santos com os sacramentos Maria espiritualmente tem um útero espiritual que faz cada dia mais santos Nossa Senhora da guia rogai por nós a igreja